Olha, flagrante de descaso em hospital da Zona Leste de São Paulo. Sem vagas para internação, pacientes chegam a aguardar mais de 10 dias em macas na sala de medicação do Hospital Santa Marcelina. E o que é pior, né, é que eles não têm nenhum retorno sobre quando vão conseguir fazer a cirurgia. Na sala de medicação, 7 pacientes aguardam por cirurgia. 12 dias e nenhuma resposta. 10 dias e nada de resposta. Eles não se conformam com tanta espera. Uma semana aqui, ó, tem uma resposta, minha família tá me esperando. Compreensas pequenas, lugar pra pagar, senhor. E o pior é não ter uma previsão. Uma semana e meia, com a mão e o braço quebrado e nada de retorno, nada de uma cirurgia. Minha mão ficando preta e ruxa já. Cinco dias, hein, retorno mínimo. Oito dias, apenas o dedinho, cirurgia mínima, nada de retorno. A demora no encaminhamento para cirurgias é por causa da falta de vagas no hospital. Os familiares temem que o estado de saúde dos pacientes se agrave se os procedimentos não forem realizados rapidamente. O caso de seu firmo também é delicado. Fratura no fêmur e a idade torna o risco ainda maior. Ele tem 82 anos. É uma cirurgia que exige caráter de urgência, porém falaram que não tem previsão nem de cirurgia e nem de quarto, porque a gente exige um quarto pra gente poder ficar com ele 24 horas, porque é direito, é lei. O aposentado está há quatro dias em uma maca na sala de emergência. Internaram, só que sem previsão de cirurgia, sem previsão de leito. Ele está na emergência, num quarto coletivo, que tem umas 30 e poucas pessoas. Só acho que é uns seis técnicos para cuidar. Ao redor, mais casos semelhantes. Tem um que está com fratura de braço e de bacia, e que está há vários dias esperando também. A cirurgia de Margarete para retirada de um tumor no estômago foi realizada no mesmo hospital com sucesso. Agora, ela precisa continuar o tratamento para afastar o risco de retorno da doença, mas não consegue. E agora o problema é em relação ao restante do tratamento, que é a quimioterapia e a radioterapia, que eles alegam, o setor da rádio da quimio, que tem muitas pessoas à minha frente que não tem vaga. E o prazo para realizar as sessões está cada vez mais curto. É até 60 dias, porque senão a cirurgia perde a validade. E é mesmo, né? Eu já vim aqui várias vezes, sempre fazem... fica a documentação e até hoje não consegui. Quanto tempo já passou da cirurgia? Já tem um mês e dez dias hoje. Mais da metade do prazo? Mais da metade. E eu estou preocupada, né? Eduardo também esperava aflito o resultado do exame do filho de apenas dois meses. O bebê deu entrada no hospital com convulsões, mas o eletroencefalograma só foi realizado dois dias depois. Só que não tinha um neurologista para avaliar. Só os pediatras, que não é o ramo deles, que sempre que dialogava com os pais, né? Eu e minha esposa, eles falavam que o pouco que eles entendiam, estavam tudo bem. E o que o neuro ia olhar. Só que a gente está aguardando ainda a visita do neuro. Os funcionários não explicaram aos pais por que o exame não foi feito antes. Ficou empurrando um para o outro. Médica para a enfermeira, enfermeira para auxiliar. Sobre a demora nas cirurgias, o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, informou que atende muito além de sua capacidade. E por isso, prioriza os casos de urgência com risco eminente de morte. E que já tomou providências para a transferência dos pacientes para outros serviços de saúde. Em relação a Margarete, disse que o início do tratamento ainda está dentro do prazo e que a paciente segue aguardando uma vaga. Sobre o caso do bebê, explicou que o eletroencefalograma é um procedimento de cautela, ainda mais se tratando de um recém-nascido. E que existe uma preparação para a realização do exame. O tempo de até três dias é considerado padrão para este caso. Pouco depois de gravar com nossa equipe, o pai disse que a criança foi finalmente atendida pelo neurologista e recebeu alta. O bebê deve voltar ao hospital para novas avaliações nos próximos dias. A gente teme uma sequela, a gente teme que tenha demorado demais. De repente, um episódio desse de epilepsia, de convulsão que ele teve, agrave e gere outros problemas futuros. Que não é o que nenhum pai, nenhuma mãe deseja para o seu filho.